Fica aí brincando Não é pra sair daí não, fica aí Fica aí brincando Fica aí Beethoven Fica aí vai, fica aí brincando Não, não, fica aí Vem Beethoven, fica aí Fica aí rapaz Ó, se não ficar quieto vai entrar Fica aí 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 Não, Beethoven! Não, Beethoven! Fica aí, vai! Não, Beethoven! Volte para a sua cama, volte! Volte! Volte, volte! Vem, Pipoca! Brincar com ele, vem! Aqui, fica aqui com ele! Fica aí, fica aí brincando! Fica aí! Tá aproveitando, né? Tá aproveitando! Tá aproveitando a tarde aí, ó! Tchau! 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 Bora entrar, bora Bora Beto, vai entrar Vamos beber um pouco de água, bora Você tá muito cansado, bora entrar Tá muito cansado, rapaz Bora, vou botar você aí pra sua cama, vou levar você Você tá muito cansado, já brincou demais, viu? Quem entra agora quer? Quem entra agora quer brincar mais Vem entrar aqui Tá bom A gente vai entrar agora, já brincou demais, viu? Tá bom Vamos entrar que já chegou a hora Tá bom, já curtiu demais a tarde Vamos entrar agora, viu? Tá bom, vou encerrar o vídeo aqui Depois a gente brinca mais, viu? Bora entrar Tchau, tchau, tchau 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 Obrigado.